Maringá nasceu e cresceu de uma forma planejada. Ainda hoje, diversas ações de melhorias são pensadas a curto, médio e longo prazo. Um dos pontos mais importantes é o nosso trânsito. Várias intervenções estão sendo pensadas para o futuro e algumas já estão acontecendo agora, no presente. A educação para o trânsito... Educação para o trânsito é a principal delas. A gente aprendeu sobre o trânsito. É? É. Falou que tem acidentes que a gente pode sofrer se a gente não seguir as ordens corretas. A Isadora tem oito aninhos e está no terceiro ano do ensino fundamental. E hoje, ela teve a primeira aula de trânsito. Deu para perceber que a menina entendeu algumas coisas importantes, inclusive como atravessar a rua. A gente tem que esperar o carro dar o sinal e a gente tem que dar as mãos para um adulto ou ficar em segurança perto do outro. A matéria faz parte do projeto Trânsito na Sala de Aula, da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Secretaria de Educação. No total, serão oito encontros. E durante eles, serão abordados temas como a história do trânsito, sinalização, acidentes e direção defensiva. A criança que aprende sobre essa regra de trânsito, desde essa idade, ela vai introduzir isso e vai levar até a fase adulta esses ensinamentos, né, esse aprendizado. E também já, de fato, essas crianças de imediato cobram os pais. Ela aprende aqui a maneira correta e vendo o pai fazendo de forma errônea, ela vai corrigir. E os olhos atentos no conteúdo já chegaram a uma conclusão. Qual foi a nossa maior ideia? A vida. Das salas de aula para as ruas, a educação é o começo de tudo. O trânsito está cada dia mais movimentado. E com isso, a cidade precisa se planejar. Assim, surgiu o Plano de Mobilidade Urbana de Maringá, que prevê diretrizes, projetos e ações para um melhor funcionamento do trânsito. O PlanMob abrange todos os aspectos de mobilidade e prevê algumas mudanças significativas a médio e longo prazo. Mas o secretário de Mobilidade Urbana do município comenta que todos os dias são feitos ajustes para a fluidez e segurança no trânsito, conforme a necessidade. Todos os dias tem alterações na mobilidade. Uma proibição de estacionamento, uma conversão esquerda proibida, uma mão única que a gente implanta no transporte coletivo também. Semanalmente são criadas novas linhas, alteração de horário. Então, é uma coisa bastante dinâmica. São diversos aspectos envolvidos no PlanMob, como, por exemplo, transporte coletivo, deslocamento a pé, por bicicletas, estacionamentos e sistema aviário. A finalização e a entrega do plano deve acontecer até o final do mês que vem. E o documento também prevê projetos de educação no trânsito, não somente com crianças. Planejamentos para o futuro, pensando na segurança e na agilidade. Existe um planejamento de onde a malha ciclobrada deve ser expandida. A questão de segurança dos ciclistas também é abordada. Passa também pelo transporte coletivo. Então, ele aponta quais são os eixos, aponta onde a população está mais concentrada, onde se devem criar os corredores. Passa pela mobilidade de automóvel também. Uma das sugestões é começar a proibir as conversões à esquerda para que o trânsito se torne mais fluido. Enfim, todos os aspectos da mobilidade são abrangidos no PlanMob. Para que cada administração que entre tenha um rumo a seguir, para que aquelas que entram não desmanchem o que foi pensado no passado, justamente para que tenha uma continuidade. O planejamento é fundamental, principalmente no trânsito. E aqui em Maringá a gente tem esse problema. O trânsito, infelizmente, se todos os motoristas fossem conscientes, obedecessem as leis de trânsito, não seria necessário pensar em alternativas. Agora, como é bom a criançada, né? Criançada desde pequenininho, aí sim funciona. Funciona e cobra dos pais depois.